Dicas CDs, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. WS Show, na pegada do forró. E bora senhor, contigo a produção, hein? Mais uma aí. Hoje é sexta-feira e já tá tudo preparado. Tá liguei pras novinhas, tá tudo esquematizado. Já regulei o som, hoje eu vou botar pressão. Em vez de outro ficar louco vendo o meu paredão. Hoje é sexta-feira e já tá tudo preparado. Já liguei pras novinhas, tá tudo esquematizado. Já regulei o som, hoje eu vou botar pressão. Em vez de outro ficar louco vendo o meu paredão. É pancadão, é pancadão. Estou no grave, vai ser meu ruizão, é pancadão Se quiser pode aumentar, galera tá dançando e não tem hora pra parar É pancadão, é pancadão Estou no grave, vai ser meu ruizão, é pancadão Se quiser pode aumentar, galera tá dançando e não tem hora pra parar W.S. Show, na pegada do forró Hoje é sexta-feira e já tá tudo preparado, já liga pras navias tá tudo esquematizado Já regulei o som, hoje eu vou botar pressão, invejoso, ficar louco, rendção Meu paredão Hoje é sexta-feira e já tá tudo preparado, já liga pras navias tá tudo esquematizado Já regulei o som, hoje eu vou botar pressão, invejoso, ficar louco, rendção É pancadão, é pancadão Estou no grave, vai ser meu ruizão, é pancadão E se quiser pode aumentar Galera tá dançando e não tem hora pra parar É pancadão, é pancadão Trono grave, vai ser meio chão É pancadão, e se quiser pode aumentar Galera tá dançando e não tem hora pra parar WS Show, na pegada do forró WS Show, na pegada do forró WS Show, na pegada do forró WS tá chegando e eu já tô louca pra causar Com esse balão vermelho ninguém vai me segurar Desce o combo de whisky que a galera quer beber Aumenta esse som e as novinhas vão descer E elas descem com o dedinho na boquinha Elas sobem, dando uma empinadinha Elas descem com o dedinho na boquinha Elas sobem, dando uma empinadinha Se mora, sim A mulherada tá dançando, com a minha macharada só olhando As que nunca viram tanta mulher rebolando Safadinho vem comigo e tá tocando o teu Avisa pra galera, WS já chegou E elas descem com o dedinho na boquinha Elas sobem, dando uma empinadinha Elas descem com o dedinho na boquinha Elas sobem, dando uma empinadinha Elas descem com o dedinho na boquinha Elas sobem, dando uma empinadinha Elas descem com o dedinho na boquinha Elas sobem, dando uma empinadinha Empinadinha, manhã WS Show, na pegada do forró WS Show, na pegada do forró E você ligar pra mim toda madrugha Me diz que tá com saudade, pede pra lutar Me disseram o tempo desses quase solta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O deitado é certo, depois que peça me valoriza O deitado é certo, depois que peça me valoriza WS Show, na pegada do forró WS Show, na pegada do forró WS Show, na pegada do forró O deitado é certo, depois que peça me valoriza WS Show, na pegada do forró 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 Mais um que é sucesso aí Simbora o parceiro é o desdequado, sobe na besta Já estou contando as horas pra poder te ver A vida perde o sentido longe de você Tudo que eu queria mesmo será te ter agora Cada segundo sem você vale por uma hora A distância só aumenta essa dança a paixão Vem correndo me encontrar, sair da solidão Vem comigo sem ter hora pra poder voltar Que uma vida só é pouco pra poder te amar Andam dizendo por aí que o nosso amor não vai durar Mas sentimento forte assim ninguém consegue se reparar Desde por falar que a gente vai se amar Amor tão forte assim jamais vai acabar Enquanto o povo fala, a gente namora Ficar junto ou esquece o mundo lá fora Desde por falar que a gente vai se amar Amor tão forte assim jamais vai acabar Enquanto o povo fala, a gente namora Ficar junto ou esquece o mundo lá fora Ficar junto ou esquece o mundo lá fora Ficar junto ou esquece o mundo lá fora Desde por falar que a gente vai se amar Bora mais jovem Continuar produções é o que liga WS Show Na pegada do forró Sai a madrugada É o momento mais difícil sem você Eu sei que sou culpada Mas quem nunca errou que agiria a primeira pedra Me dá mais uma chance Hoje eu choro e choro pedindo pra você voltar Ai, tô com saudade Quero fazer aquele amor gostoso com você Me jogue na rama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Me jogue na rama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo WS Show Na pegada do forró Cai a madrugada É o momento mais difícil sem você Eu sei que sou culpada Mas quem nunca errou que agiria a primeira pedra Me dá mais uma chance Hoje eu choro e choro pedindo pra você voltar Ai, tô com saudade Quero fazer aquele amor gostoso com você Me jogue na rama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Me jogue na rama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Me jogue na rama E me ama Me ama, me ama, me ama que eu amo E zogue na cama e me ama Me ama, me ama, me ama que eu amo W.S. Show, na pegada do forró Composição, Heriberto Bavares, alô casal da cinquentinha W.S. Show, na pegada do forró Mais uma que explodiu, menino Sinto que ainda existe amor Que ainda existe amor Sei que você está sofrendo por mim Quem se arrependeu por tudo que fez Telefone toca na manucada E eu atendo, ela não diz nada Descobri que é você Para ouvir a minha voz Não diz nada porque você ainda pensa em nós Pode ligar, pode ligar Eu vou atender Pode falar, pode falar Quero te ouvir dizer Pode ligar, pode ligar Eu vou atender Pode falar, pode falar Quero te ouvir dizer Que sem mim você não consegue fazer Que sem mim você não consegue dormir Um ao outro dos nossos parceiros Elifeldon Tavares E Lili Monteiro O casal da cinquentinha Sinto que ainda existe amor Que ainda existe amor Sei que você está sofrendo por mim Que se arrependeu por tudo que fez Telefone toca na manucada Eu atendo, ela não diz nada Descobri que é você Para ouvir a minha voz Não diz nada porque você ainda pensa em nós Pode ligar, pode ligar Eu vou atender Pode falar, pode falar Quero lhe ouvir dizer Pode ligar, pode ligar Eu vou atender Pode falar, pode falar Quero te ouvir dizer Que sem mim você não consegue fazer amor Porque sem mim você não consegue dormir WS Show Na pegada do forró Tanta boca E deixa o amor falar O que tiver que ser, será Então vem cá Faz aquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca Fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver que ser, será O que tiver que ser, será WS Show Na pegada do forró Eita menino Simbora mais uma senhora É bom demais Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar Forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar Forró beijando Hoje eu mato o meu desejo Eita menina Eu perguntei o que Eu perguntei o que Ela me respondeu E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser porro Tem que ser raiz A melhor porrisa Do mundo eu garanto É dançar Forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser porro Tem que ser raiz A melhor porrisa Do mundo eu garanto É dançar Forró beijando WS Show Na pegada do forró Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar Forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar Forró beijando Hoje mata o meu desejo E também mata o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser porro Tem que ser raiz A melhor porrisa Do mundo eu garanto É dançar Forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser porro Tem que ser raiz A melhor porrisa Do mundo eu garanto É dançar Forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser porro Tem que ser raiz A melhor porrisa Do mundo eu garanto É dançar Forró beijando W.S. Show, na pegada do forró 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 W.S. Show, na pegada do forró